Oi gente, pra quem não me conhecia, eu sou Adoro Rodrigues, atleta pro IFPP E hoje eu começo mais um vlog pra você Hoje eu acordei e dormi uma horinha a mais Eu dormo demais, mas faz mal, viu? É, porque hoje é só cardio e eu vou fazer aqui em casa mesmo Então vai ser bem rapidinho E é isso, acompanha o meu dia que será incrível Acabei meu cardio, fiz 45 minutos Eu já dei papá antes de fazer o cardio Porque esses moleque aqui, ó Esse moleque estava me enchendo o saco Né meu bebê? Não tem mais papá porque você já comeu, tá? Quando eu não treino musculação E é só cardio, que hoje é meu day off de musculação Eu só tomo o Black Viper E esse aqui, ó Me dá um gás tremendo Só que quem não pode com cafeína, eu aconselho a não tomar Porque ele é bem forte, ó O bagulho é louco! Como fazia tempo que eu não tomava, parece que o efeito dobrou Eu tô muito elétrica Meu Deus, e ele faz a gente suave demais E como sempre, né? Claro Eu sempre deixo na descrição desse vídeo O link aí da Dragon Tem o link pra quem mora nos Estados Unidos E tem o link pra quem mora no Brasil Só colocar o cupom lá OVERAL10 Você tem 10% de desconto Eu falo da Dragon, mas não é porque Ai, porque eu sou patrocinada Claro, eu sou patrocinada por eles, eu vou falar Mas eu uso muito os suplementos deles Então assim, porque são bons demais mesmo É muito bom! E eu falo também somente o que eu uso Da Dragon hoje eu tô usando Fematrope, Black Viper, Whey O Flex 8, que é o pra ligamento, tendão, ó É tipo um preventivo, tá? Tomo o Mr. Vans e Dr. Fear também eu tomo Que é um BCAA mais elaborado E também tomo o Whey Tip Agora são exatamente 10 e pouco 7 e 43 É como eu falei, né? Então hoje eu acordei um pouquinho mais tarde Então o que eu vou fazer? Eu vou adaptar melhor aquela agenda minha lá É, só bagunça Eu vou sempre tentar seguir aquilo ali, tá bom? Lógico que tem um dia ou outro que não vamos conseguir Mas foco naquela agenda Eu tô tentando responder os comentários Na hora que eu faço o card E aí ali eu já vejo o que vocês falam Pra eu poder depois falar no vídeo Então gente, nunca deixa de comentar aí O que vocês têm curiosidade e tudo mais E já aproveita aí que tá no comecinho desse vídeo Já deixa seu like Porque eu sei que tem gente que é o máximo Já deixa o like, já comenta qualquer coisa lá Antes de assistir o vídeo Pode fazer isso também Aí depois você comenta conforme vai passando o vídeo Vocês vão comentando lá Qualquer coisa Sempre eu falo qualquer coisa, né? A dúvida que você tiver Ou pode falar sempre que me ama Que eu fico feliz da vida E é isso Eu tô falando pra caramba Cala a boca, desgraça Porque o Viper me deixou elétrica Vamos fazer o cafezinho E lógico, né? Eu não vou deixar de acordar o coach Não vou deixar de acordar não Pode deixar, tá bom gente? Vai deixar, vocês são lindos Bora acordar Coach Oi amor Tudo bem? E mais um beijo E esse sol na sua cara aí? Não Como você está? Estou bem Então tá bom Nossa amor, desculpa Meu, só eu que bato na sua orelha, né? Vamos levantar? Mas eu sei o que eu não tô Amor, você tá com uma barba muito nojenta na barba Que nojo Eca Você já vai levantar amor? Senão você não vai conseguir editar Tá? Ó Tá bom? Um beijo Dá um beijo aqui Um beijão Tá, tá com Deus, tá? Eu não vou enrolar porque eu tenho muita coisa pra fazer Tenho que seguir a minha agenda Tá bom? Tchau Fui Bom dia, tudo bem? Bom dia E aí? Tudo na Santa Paz? Olha o solzinho aqui Que beleza É Nossa Hoje tá gostoso Mas tá frio lá fora, viu? Oh Olha aqui Olha lá, amor Olha aqui O jeito que ele vê com a minha pantufa Gente, olha a minha pantufa Que linda Oi Sabe o que a gente podia fazer hoje? Se o tempo não tá tão frio A gente podia ir tomar um cafezinho Lá no Dizem Sprint Pra eles conhecerem É legal Podemos E esse é legal Tomar um café É, mas a gente vai tomar café também Aliás, minha variedade alimentar Tá menor do que a dele Há três semanas de competir Nem furo ali Você pode ter, né, amor? Não A vontade de rir é grana Você só vai furar o dia que ele for pró Estou lascado Amém, senhor Vai ser dia 7 de dezembro Glória a Deus Peguei no flagra Você brincando com a magrinha Ela tá fritando no chão Ela nem gosta Ai, gostosa Oh, minha gostosa É que tá quente porque tá fritando Não tá nada Hoje tá uma gostosa aqui Olha o mito lá Ei Figurinha Figurinha Olha, olha que filha da mãe É muito figurinha Ai É nós dois mesmo Eu sou todo carinhoso Eu fico atentando você Você é o carinhosão? Sim, que enche o seu saco E eu sou a Tica? Azeda 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 Você é fofinho comigo Pra galera não falar não Hoje eu vou ser super fofo Porque senão a galera entra no comentário E fala assim Nossa, o Kut é grosso Ele maltrata Aí você é tão... Humor, imagina se você Não maltratasse Você seria o cara Perfeito Você é perfeito Talvez 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 Pra mostrar pra galera Que você é carinhoso Bom, gente Como sempre, né Estou atrasada com o meu schedule Bom, não tem problema Vamos dar sequência Vou começar a editar agora São 11h30 Depois, meio de meio Mais ou menos Eu paro pra poder comer Fazer a primeira refeição Mas, vamos lá Só não pode Como eu sempre falei Desistir Gente, aqui tá Todo mundo, né De dieta Praticamente Eu, Donaire Coach Rubens E a Nandinha Agora, amor Mostra a dieta dela Não, ela ainda tá Melhorando dela Mostra, mostra Mostra aí a dieta dela Olha o que ela tá comendo Fã de brownie, velho Meu, não é só isso Mostra aí Tem o Kuki Não, eu não sabia de quem era Aí eu saí aqui agora Falei assim Cara, isso aqui é mancado Fã de brownie Ela veio assim, ó Tipo Nossa, assim Olha, Lilia Que filha da mãe, cara Amor Que é meu metabolismo Igual o dela A inveja mata Estava aqui editando pra vocês E agora eu vou fazer A minha primeira refeição Tô morrendo de fome E daqui a pouco Eu vou fazer os meus Cílios Exorcismo? Sai daqui, seu demônio Morre O que é? O jeito que você fez Eu daqui a pouco Vou fazer o meu Vai vir um padre aqui Aí, ó E como sempre, né Ele fica aqui atrás de mim Né? Gente, como eu falei Vou fazer meus cílios E claro, né Sempre com ela aqui, ó Oi Débora, linda Hoje é manutenção Estamos separando O material da Dora Que é super, super Grande E você faz fio a fio, né? Fio a fio Um por um Trabalho bem Inucioso Demorado Mas fica lindíssimo Ah, fica perfeito Aqui, gente Fiz faz 15 dias Mas ainda tá aqui intacto Mas vamos fazer, né? Só pra eu não ficar Que nem eu fiquei Eu trouxe sem cílios Baratinha Muito bom Vocês vão ver o depois Dois mil anos depois Gente, acabei meus cílios Olha, olha Olha que cílios lindos Que linda Tá linda, linda Já comi E agora estou Editando um treininho Pra vocês Minha gente Linda Acabei agora de editar O meu vídeo São seis horas da tarde Comecei às três Demorei três horas pra editar Tudo isso Vou postar pra vocês Aqui são seis horas da tarde Ou seja, duas horas de diferença São oito da noite É mesmo, é? Porém, até eu subir o vídeo Vai demorar acho que mais uma hora Mais ou menos Então eu estou postando Cerca de nove horas da noite Por favor, comenta aí O horário que vocês preferem Que eu poste Que se for mais cedo Eu me organizo melhor Sei que eu estou fazendo o possível Pra poder postar vários vídeos Pra vocês E vocês podem ver Que eu estou postando Praticamente todos os dias agora Hoje Nós vamos na casa de um amigo Comer Ahn Comer Ele vai fazer uma carninha Que be cru Ou que be assado Sei lá o que E eu vou comer Eu vou comer mesmo Mas é de dieta Então eu posso comer Mentira Meu peso está caindo Eu estou já com 70 quilos E 800 Comecei a dieta com 75 quilos Então estou muito feliz Ainda não comecei a fazer Os dois cards por dia Que ainda o coach não liberou Provavelmente semana que vem Eu vou fazer E faltam 16 semanas Pra minha competição Se Deus quiser Essa competição Que eu apliquei É tipo um processo Você manda umas fotos Manda um requerimento Pedindo pra competir Eles escolhem 15 meninas E se eu for a escolhida Se Deus quiser Vou competir o Arnold Ohio Olha Se não Eu vou competir Depois de duas semanas Mais ou menos Tem outra competição Resumir aí pra vocês Fiz um resumão Eu vou ter que tomar um banho Porque até agora Eu não tomei banho Meu Deus do céu E o coach está lá fazendo live Com os clientes Da overall team E só isso Duas horas depois Gente Nós vamos na casa do João O nosso amigo Comer E olha como nós estamos Rosa João Rosa João Olha como nós estamos O Rubens está de Jack Como caiu? Jack o que? Jack Skellington Que é o personagem O personagem do Nightmare Before Christmas Ok Eu ponho aí pra vocês E eu Estou De vaca E nós vamos assim mesmo Porque está friozinho aqui Está gostoso E a gente é muito íntimo lá Então não tem problema Oi Tudo bem? O João é o dono da casa Onde a gente vai comer Muito Nossa, o João Isso é cheiroso, né? Olha quem tem aqui pra gente O Will, a Fran Tudo bem? O Marcos Olha a comida Oi Oi, tudo bem? Oi Oi, vaquinha Ah, eu já vi Já vai ir pronta pra dormir? Já vai ir pronta pra dormir? Qualquer coisa eu durmi com você Beleza Olha a comida que vai rolar hoje Gente É que be cru e tem que be acertinho Ah, delícia Suízo E nessa nós comer Você viu? Tem coisa mais engraçada pra derrubar anão? Não Ele está muito perto Compre um anão Não compre um anão Pega um anão E aí Compre um Great Dane Eu não entendi o que ele falou Faz ele de cavalo do seu anão Imagina Se você é anão e quer participar da Mansão Overall E tudo mais Estão falando que quer um anão, mas tem preço? Quanto custaria um anão? Quanto custa um anão? Não sei Manda aqui Fala pra galera Eu compro Não sei se conheceram algum anão que esteja à venda Tem um anão aqui, não pode? Não, esse anão empelotado não dá Deve ter alergia Olha os pelotes que saem ali Isso é uma piada bem gostosa O anão veio com pau de negão? Meu Deus, que pouca vergonha Você papou gostoso hoje? Nossa, papou Você viu? Parece neném Tava bom Tava gostoso? Tava O João manda muito bem, né? A gente podia fazer mais vezes o kibe assado Você não acha? Nossa, verdade Verdade Vou fazer kibe assado Vamos Se você que gosta também de kibe Existe uma receita de kibe Que é de Body Builder Fit Se você quer aprender Fala pra Dora fazer aqui no canal pra você Ah, tô dando trabalho pra você Mas eu vou fazer E eu vou fazer ainda uma receitinha Que eu comi lá E eu esqueci até de filmar Um bolo gelado fit Mas é fit mesmo Porque só vai ovo, whey E pás de amendoim só Não é? É coco Que ridículo O que você tá fazendo propaganda dessa life Esse é bom? É um iogurte Arrumei um concorrente pro Relotop Frozen kefir É azedinho, né? É doce É muito bom É verdade É bom E eu vou ficar aqui no meu Relotop 360 calorias E eu tomo todo dia E hoje foi muito legal A gente curtiu muito Agora, gente Tá acontecendo alguma coisa ali, ó Ei Shhh Vamos parar os dois? Vou colocar os dois pra fora Ei Você tá assistindo o meu vídeo Tá bom Dá tchau pra eles aqui Que a gente assistiu o vídeo Vai Com Deus Bom, gente Quem gostou desse vídeo Por favor, já sabe, né? Deixa aquele likezão Comenta Compartilha Amor, eu não consegui terminar meu vídeo Se esse meu vídeo Entrei Bom E é isso, minha gente Se você gostou desse vídeo Vai, comenta aí Deixa seu like E E é isso Fui Tchau Tchau